As águas desses desses rios que tanto me banhei, também deixei o meu amor Peguei comigo a saudade, da felicidade nunca mais voltou As águas desses desses rios que tanto me banhei, também deixei o meu amor Peguei comigo a saudade, da felicidade nunca mais voltou Hoje meus olhos desabam sobre essas águas que nascem da gente Meu coração bate no peito, bate forte, bate filho E vai tracar de tempo tente, nas noites de quaresma Quando eu morria com ela, eu escolhi para morar E o juazeiro, e o vento inteiro que não vai voltar Por tantas terras que andei, outras paixões deixei pra enganar a solidão Mas foi aqui que eu aprendi a ser feliz e foi aqui que eu deixei meu coração Plantado nessa terra doce, como se eu fosse também juazeiro Que defende com os espinhos, o fruto docinho do amor Nas águas desses desses rios que tanto me banhei, também deixei o meu amor Peguei comigo a saudade, da felicidade nunca mais voltou Nas águas desses desses rios que tanto me banhei, também deixei o meu amor Peguei comigo a saudade, da felicidade nunca mais voltou Nas águas desses rios que tanto me banhei só Legenda Adriana Zanotto